Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silvas Trutores e hoje eu tô trazendo uma rapidinha pra você que tem sua conta da Caixa Econômica Federal e há pouco tempo atrás começou a perceber algumas subtrações dos seus valores, começou a sumir dinheiro aí até pequenas quantias e isso tem sido frequente, tá? Então aí é R$1,80, R$1,18, R$2, R$3 essas pequenas quantias que somando aí ao multante dá um valor bem grande, tá? Então tem muita gente com dúvidas com respeito a isso e a gente vai estar falando com vocês agora aí as possíveis motivos que estão acontecendo mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda para que não perdemos o costume se inscreve no canal, ativa o sininho deixa o like se gostar do vídeo continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, pergunta algo pode deixar nos comentários aí abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês beleza? Então vamos aí para o que interessa bom gente, abriu o aplicativo e de repente você viu aqui na conta da Caixa Econômica Federal os valores sumindo, tá? então são valores aí entre R$1,80, R$1,18, R$2 e aqui você só vê informação saque e renda básica algumas siglas que você também não entende então a Caixa Econômica não é muito claro quanto a isso mas o que possivelmente pode estar acontecendo? isso está tendo mais frequência para aquelas pessoas que tiveram as suas contas modificadas, tá? chamadas de novas contas quem tinha a conta 013 e a conta 023 das contas correntes e poupança e mudou para R$12,88 sendo uma conta somente, aquela conta poupança digital e aqui começou a ter os descontos olha só gente quando você abriu o aplicativo e recebeu a informação que a sua conta seria modificada e você não teve a opção de escolha ou melhor dizendo você tinha que clicar em sim e não tinha um não, tá? então você optou pelo sim de livre e espontânea pressão tá? então não teve o que escolher e naquele momento que você clica você está aceitando um novo contrato e dentro desse novo contrato vem aí quando você saca um valor você vai pagar aquele valor que você saca só que você não paga na hora e não fica mostrando na hora, tá? então é uma cesta de serviços onde será descontado em um determinado tempo em um determinado prazo é por isso que você sacou o dinheiro hoje e só vai vir discriminando o saque e ou vai vir tirando esse dinheiro daqui a um mês, tá? então eles não descontam na hora eles descontam depois de alguns dias e só vem mostrar também o sinalzinho vermelho daqui a alguns dias passando alguns dias e isso deixa a gente bastante confuso tá? então se você faz uma transferência se você saca um comprovante ali de extrato no caixa eletrônico se você saca um dinheiro tudo que você faz no banco é tarifado só que antigamente não tinha essa tarifa porque o seu contrato era um contrato gratuito uma poupança que você não pagava nada era uma conta 023 uma conta corrente isenta que você não pagava nada só que após essa mudança aí sim começaram a descontar só que tem algumas pessoas que tem a conta antiga mas começou a descontar agora e essas pessoas? sim gente porque você faz um contrato no banco aquele contrato ele é vigente até um certo tempo depois daquele tempo o contrato é renovado então quando você abriu a conta você deu permissão para que fizesse novos contratos só que eles tem que dar um aviso a você prévio tá? quando a gente olha ali o cartão de crédito principalmente do Santander e a gente pega na fatura e olha ele traz a informação dizendo que o seu contrato vai vencer e vai ter um novo contrato em determinada data tá? só que na caixa econômica não é assim o que está acontecendo esses descontos pequenos que no momento que você junta no montante aí dá um valor alto então é por causa desses contratos na maioria dos casos tá gente? então assim se você ver que foi um valor 20 reais 18 reais 30 reais isso aí já não é mais do contrato e aí você tem que procurar saber direitinho tem que ir na agência para se informar ou então ligando para a central da caixa econômica federal o número fica no fundo do cartão liga para o site procura se informar mas na maioria dos casos é isso mesmo se você perceber tá? no meu caso eu não deixo dinheiro por esse motivo mesmo tá? então se você não é meu banco principal então eu não utilizo a caixa econômica como meu banco principal então cai um dinheiro eu saco logo tudo tá? e transfiro eu faço alguma coisa logo mas não deixo aqui para não ser tarifado então o que acontece nesse momento aqui você percebe que aqui ficou vermelho vamos dizer que aqui está vermelho aqui está vermelho aqui está vermelho e com a sigla informando do desconto ou melhor dizendo aqui abaixo que aqui que fica os lançamentos os descontos então aqui embaixo está tudo marcando aqui então você vai contar um, dois, três será que você fez três saques dentro daquele mês ou você fez um saque e sacou dois extratos ou fez um saque um extrato e uma transferência então você vai se basear assim agora se você viu que você não utilizou o cartão não utilizou a conta não fez compra não fez nada e descontou aí você tem que entrar em contato realmente também com a caixa tá? mas se você contou e viu que foi os saques então com certeza foi saque que você fez e eles descontaram porque abriu aí um novo contrato para a sua conta tá certo gente? então fica ligado aqui nessas dicas se você tem uma opinião diferente se aconteceu algo diferente com a sua conta eu te convido aí a deixar nos comentários abaixo para a gente bater um papo e assim esclarecer para vocês ok? então um ajudando o outro aí para nosso crescimento eu espero aqui ter ajudado esclarecido essa dúvida aí de muitos inscritos um forte abraço que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!